Uma parceria entre o CRAM Barretos com a Secretaria Municipal de Saúde está levando ao conhecimento das profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde do município a importância da conscientização em estar auxiliando a mulher em situação de violência de gênero e também o atendimento para aquelas que desejarem expor seus casos. A ideia é que as profissionais da área de saúde, ao tomarem o conhecimento das pacientes que foram vítimas deste tipo de violência, as encaminhem ao CRAM a fim de que toda a assistência lhe seja oferecida. Trata-se de um movimento que nós estamos fazendo em razão do mês da mulher nós estamos visitando as UBS, fizemos um acordo com o secretário de saúde uma parceria na verdade, para que a gente pudesse estar indo em loco nas UBS conversando com as agentes de saúde, para que elas possam nos ajudar a encaminhar a mulher vítima de violência para o CRAM. O CRAM na verdade funciona como uma colhida, para que essa mulher possa se fortalecer com atendimento de psicólogo, com atendimento de advogado, orientando ela com a questão de pensão. Ainda de acordo com a coordenadora do CRAM, doutora Glaucia Simões, a cada semana o chamado CRAM itinerante visitará uma unidade de saúde sempre às sextas-feiras, mas a mulher que se vê na necessidade do atendimento pelo CRAM poderá pessoalmente se dirigir ao antigo prédio da prefeitura, local onde o atendimento é realizado. Nós estamos de braços abertos para recebê-la, o CRAM funciona na antiga prefeitura, na sala 40, todos os dias de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Elas nos procuram, a gente faz a triagem para ver qual os serviços que ela vai querer passar e ela é encaminhada. Além de ser tabu, nem todos os casos de violência contra a mulher são denunciados e com o apoio do CRAM espera-se que as mulheres vítimas possam se tornar incentivadas a apontar às autoridades as situações em que são submetidas.